e fazer esse e figuração, standim para filme de ação, como mostra esse vídeo que nós selecionamos aqui para mostrar para vocês Vamos lá, Willem! Eu nunca perco! Perdeu com verdade de pau! Esse é maravilhoso! Passa! A flexibilidade! É incrível! A elasticidade! Estou bem? Estou bem! Estou ótimo! Eu não preciso nem de adversário, nada! Esse é maravilhoso! Super técnico! Maçã... Desculpa! Nossa! Quebrou o pé! Nós vamos terminar o nosso papo com vocês dando uma demonstração aqui para a gente Está aí o tatame colocado Você quer uma ligeira diferença de categoria, de peso? Mas tudo bem! Não vale puxar cabelo, né? Não! Não pode! Por isso que a gente prende! Mas às vezes é uma tentação, não é não? É! É que eu não pego um pouquinho assim! É? Esse é o... O Utgari! O Sotogari! Vem! 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 É uma chave! Onde está a chave? Vai! Pode ser no chão. Estrugue na frente. Estrugue na frente. Estrugue de braço. Está bom? É, maravilhoso. Esse golpe parece que não é nada, esse do braço, né? Mas a pessoa que cai nesse golpe imediatamente já perde a reula. Tem mais um? Mobilização também? Vai ser gostoso de fazer. Essa mobilização pode ser assim, pode ser assim. E se for o contrário? Se for o contrário, dá para a Dani imobilizar você ou não? A diferença de peso... Se ela for sair, eu não consigo segurar. Vai. Vai. Fica certo. Ih! Fica certo. Fica certo. Fica certo. Eu conversei com a Daniela Zangrando e Priscila Marques, que além de serem craques no judô, são de uma simpatia contagiante. Muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco a gente volta. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto